Música Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Nossa, tá cheia a plateia aqui hoje, hein? E com vocês em casa, tudo bem nessa segunda-feira? Passaram bem o fim de semana? Todo mundo na boa, é isso? Que bom, né? Que bom! Com saúde! É o seguinte, o Super Pop de hoje vai revelar o que está acontecendo com o Rodrigo Lopes. Quem é o Rodrigo Lopes? Eu sei que você conhece. Ele participou do Big Brother na Inglaterra, chegou a ser finalista do reality show e, ó, fez sucesso, viu? Fez sucesso, o menino arrasou, deu o primeiro beijo gay, assim, desse reality show. O negócio foi bombado lá na Inglaterra. Depois ele veio ao nosso programa, fez o maior sucesso. Você se lembra dele? Eu tenho certeza. Olha só. Fiz reportagem pro seu programa e desde aquele dia... Saiu no blog na Inglaterra, né? Maior sucesso. Todo mundo nas ruas perguntando de você, perguntando, ah, você quer ser repórter da Luciana? Tá um sucesso. Não, inclusive parece que saiu nos blogs na Inglaterra que eu vi, foi muito legal. Então, fiz uma matéria pra uma revista da Inglaterra que saiu a foto que eu tirei com você aqui no programa. Muito legal. E eu contei o quanto eu sou grata a você por ter dado a oportunidade de você ser repórter. Muito fofo. E contando um pouco da experiência. Muito obrigada mesmo, viu? Ah, que legal. Fiquei feliz que você viu. Então, que bom pra ele. Mas, olha, nos últimos dias, alguma coisa, algo muito sério aconteceu com o Rodrigo. Ele vai estar aqui e vai contar pra gente tudo. E você vai também aproveitar pra conhecer a história de um rapaz que é como qualquer outro rapaz, só com uma pequena diferença. Eu acho que você, com um coração enorme, vai entender e vai ficar do lado dele. Vai curtir. Coloca aí pra gente entender a história do Rodrigo. Ele pode parecer desconhecido pra você, mas na Inglaterra o Rodrigo Lopes foi uma sensação. O brasileiro foi um dos participantes do BBB britânico em 2009. Homossexual assumido, logo ele conquistou os ingleses. Chegou a ter um caso com o participante Charlie e deu o primeiro beijo gay no reality show. Foi capa de revistas e até pousou no para a Gay Times. Aqui no Brasil, o Rodrigo participou do nosso programa. Com essa história de gay, tá passando muito tempo cuidando da vida dos outros. Então, deixa cada um ser feliz, para de falar da vida dos outros. E chegou até a gravar uma matéria. Eu fui o primeiro a dar um beijo gay no Big Brother da Inglaterra. Legal! Mas agora, o Rodrigo tem um segredo para nos contar. Não saia daí! O Rodrigo vai revelar o segredo agora para Luciana Gimenez. É isso aí, é isso aí! Eu disse para vocês que estão me assistindo agora que eu tenho um segredo para contar. E o segredo é do Rodrigo. Mas antes... Tudo bem, Simone? Tudo bem, Luciana? Bem-vinda! Obrigada! Tudo bem, Thiago? Fala aí, Luciana, tudo jóia? Eu quero saber de vocês dois que estão aí. Será que a gente conta o segredo do Rodrigo? Daqui a pouquinho. Ah, vocês também, hein? É, parece que vocês ficarem esperando. Não pode contar logo agora? Não sei, quer contar? Mas o segredo ficou muito melhor, Luciana. Eu também achei. Eu achei que esse segredo é um bom segredo. Você sabe o que eu também achei? Ficou muito melhor. Eu acho que o que importa é isso, né? Ter ficado melhor e a felicidade também. Exatamente. Não é? Então eu vou revelar... Cadê o Rodrigo? O Rodrigo era Rodrigo Lopes e agora é Rebeca Celton. É Lopes também? É Rebeca? Bom, enfim, é uma loira linda. Por favor, levante para nós vermos você. Olha! Tudo bem? Tudo de bom, graças a Deus. Como é que você está sendo chamada agora? Rebeca. Rebeca. Nossa, Rebeca não tem celulite. Já estou com inveja. E eu vi. Exato. A primeira coisa que eu falei é não tem celulite. Exato. Rodrigo, que era Rebeca. Não, eu era Rodrigo e fiquei Rebeca. Então, que era já Rebeca. Era Rodrigo, mas na realidade dentro era Rebeca. É, dentro de mim eu acho que eu sempre fui, mas era difícil para mim entender, porque ninguém cresce, ninguém nasce falando, ah, eu vou virar mulher ou eu vou virar homem. Então foi uma coisa que eu fui descobrindo aos poucos dentro de mim. E graças a Deus hoje eu resolvi vir aqui, assumir minha identidade sexual e espero que as pessoas possam entender o que passa dentro de mim, para eu virar isso, porque não é simplesmente roupa, simplesmente, sabe, é uma coisa que vem de muito tempo e eu estou em busca da minha felicidade só. Mas que bom para você. Antes de mais nada, eu acho que todos deveriam buscar a sua própria felicidade, que aí deixaria os outros em paz, não é isso? Com certeza. Eu aprovo. Olha, e eu tenho algumas pessoas que podem me ajudar a entender essa dificuldade em algumas pessoas de conseguirem se entender e de se assumir e de entender o que elas estão passando. Eu tenho aqui a Fernanda Amaral. Tudo bem, Fernanda? Boa noite, Lu. Tudo bom, Linda? Eu vi a periquita da Fernanda. Ah, Lucia. Eu vi, eu vi. Queria agradecer o convite de novo, viu? Muito obrigada. Eu vi mesmo. Não vi? Eu não vi? Eu vi. Ficou bom. Eu realmente, olha, eu não quero fazer, assim, nada, assim, de propaganda, mas realmente é impressionante. A medicina é uma loucura. A Fernanda é transexual operada. E vou falar, viu? Chocada. Ficou muito bom. E que bom que você está feliz, antes de mais nada. Estou muito realizada e gostei de te mostrar também que ficou famosa agora, né? Você não está virando lésbica, não, né, amiga? Não, amiga. Tá bom. Só para saber, né? Gostei de te mostrar e comprometedora. Você viu, né? Estou virando lésbica, colega. Eu vou falar boa noite para o doutor Celso Marzano, urologista e sexólogo. Estava sumido, hein? Estava mesmo. Prazer em estar aqui com você. Muito obrigada. O senhor já viu, assim, uma ex... Assim, uma... O que era menino e virou menino. O resultado. É. Já. Mas já viu, assim, de pertinho? Já, de pertinho. Muito, assim. É igualzinho, né? É, assim, de início, né, ela até pode depois dizer, tem uma transformação progressiva. Tá, mas eu já vi, mas já está pronto. Mas, com certeza, passa batido, não percebe. Impressionante, né? Né? Tranquilo. O que importa é ser feliz, não é? No sexo, com certeza. Eu acho que na vida também. Na vida também. O Tiago estava querendo fazer, mas a gente acha que... Não, Luciana, que história é essa? Eu até queria perguntar para o doutor Celso se a gente consegue ficar enganado, porque teve jogador de futebol que se enganou, assim, né, doutor? É muito parecido mesmo? É parecido. Nós vimos, né, Luciana? Totalmente parecido. Parecido mesmo. Facilmente você... Não é que se engana, né? Você acaba tendo um envolvimento, uma relação e não percebe. É, realmente. Poderá perceber se a pessoa deseja, né? É muito parecido. Não é que você também vai sair com uma moça e falar, vem cá, era alguma outra coisa? Não, né, entendeu? É. É. É mais uma pergunta para fazer, né? Mas, olha, a gente vai voltar para a Rebeca. Rebeca, primeiro, quando você veio aqui, você era um menino muito bonito. Você é super alegre, bem resolvido. Você participou de um reality show na Inglaterra, que foi o BBB. Foi... Como é que você foi parar na Inglaterra? Vim morar na Inglaterra. Fala de avião, Jimenez. Não, tô bem. Sete anos. Morei sete anos lá. Fui em janeiro de 2007, em busca de oportunidades. Fiz faculdade de Television Production. Me formei pela University of Bradford, na Inglaterra. Se formou em quê? Television Production. Produção de televisão. Inclusive, vim para o Brasil como menino e procurei várias oportunidades. Entreguei currículo para várias pessoas, inclusive para você. Me prometeram várias coisas e ninguém me abriu as portas. Então, eu falei, já que não me abrem as portas na minha vida profissional, eu vou ser feliz na minha vida pessoal. Então, agora eu não tenho mais nenhuma opção artística. Tô aqui porque me convidaram, tudo. Espera aí, mas quantos anos você tem? Hã? Quantos anos você tem? 23. Mas já se entregou assim? Hã? Mas já entrega os pontos assim? Como assim? Não, tipo assim, você tem total chance de fazer o que você quiser na vida. Só que as coisas às vezes são um pouco mais difíceis, né? Mas nesse meio, é um meio muito falso. É um meio onde as pessoas têm que conhecer o fulano, o ciclano, sair com o fulano, sair com o ciclano. E eu tive várias promessas, as pessoas me prometeram coisas, não cumpriram. Mas é assim mesmo? Não, é assim mesmo, mas eu cansei. Mas vai fazer o quê? Não, daí o que eu vou fazer... Tem que correr atrás, tem que correr atrás. Você tem capacidade, imagina. Tudo bem, eu corri atrás, tudo. Mas agora eu decidi ser feliz na minha vida pessoal, minhas ambições são outras. Não vou puxar o saco de ninguém mais. Não quero mais nada na televisão. Não tô nem aí pra... Ai, quer ser repórter de superpop, de não sei o que. Não, agora eu quero ser feliz na minha vida pessoal. Quero casar, quero ter uma família. E eu não vou puxar o saco de ninguém pra conseguir mais nada. Mas não vai mais trabalhar? Não, daí é da minha conta. Entendi. Porque eu cuido da minha vida. Isso. Claro. Isso, eu tomo conta da minha vida porque eu não tenho o que explicar se eu vou trabalhar ou não vou trabalhar. Daí é uma coisa pessoal minha. E eu vou... Mas você tá brava? Não, querida, não tô brava. A questão é a seguinte... Tadinha. Não é tadinha. É uma questão... É que, inclusive, com você. Eu conversei com você depois do programa. Você falou pra mim. Me manda o seu currículo. Me manda tudo seu. Você me deu o seu e-mail pessoal. Claro. Você falou pra mim. Nós estamos precisando de uma pessoa como você. Com certeza. Nós vamos te dar uma oportunidade. Você falou pra mim. Eu tenho testemunha aqui. Você falou. Nós vamos te dar uma oportunidade. Você deu o seu e-mail. Você falou um monte de coisa pra mim. Você conversou comigo em inglês. Daí eu te mandei e-mails, inclusive, da Inglaterra. Você não me respondeu. Daí, quando eu te mandei um e-mail falando que eu mudei de sexo, você respondeu imediatamente pra fazer uma pauta pro programa. Então, eu acho que você foi uma pessoa que não foi muito legal comigo. Então, eu gosto de falar... Não, peraí, deixa eu falar. Deixa eu falar. Gente, a gente tem que ser verdadeira. Eu não vou chegar aqui. Eu já sei o saco, Luciana. Eu não vou chegar aqui. Porque você não tá no meu dia a dia. Aqui eu tô brilhando, não sei o que, tô na televisão. Mas, gente, o meu dia a dia não é aqui no palco. Quem paga minhas contas sou eu. A minha vida no dia a dia, eu sou como cada um de vocês aqui. Então, eu não vou chegar aqui porque eu tô na frente da Luciana Gimenez e ser uma coisa que eu não sou. Então, eu sou o que eu sou. Não me interessa o que as pessoas pensam. Não me interessa o que vão pensar de mim. E eu falo o que eu quiser. Você entendeu? Claro, tá certa. E agora eu quero ser feliz na minha vida pessoal. Casar, ter uma família e ser feliz. Eu acho que ela tá certa. Deixa eu só abrir um parênteses. Porque, assim, a carreira, eu posso falar porque eu já passei por quatro emissoras de televisão. O doutor Celso também participou dos meus programas ainda. Quando eu tinha programas na internet, eu tava pensando. São 14 anos que eu venho lutando, eu venho mostrando. A gente vem aqui, você também sabe como é. Quantas vezes, né, Tiago, você falou Gimenez? Me ajuda, espera. Uma hora vai acontecer. Então, assim, é complicado. O Rodrigo também eu conheço de outros carnavais, de uma outra emissora que eu fazia, que eu falava sobre os bastidores de TV. Então, assim, você tem 23 anos. Realmente, 23 anos é muito pouco. Você teve experiências no exterior que, infelizmente, não são contadas aqui no Brasil. Então, a gente precisa ter um pouco mais de paciência. Porque, talvez, se falasse pra mim, Tiago, 14 anos vai demorar pra você falar que está num programa de televisão, pra você apresentar. Talvez eu teria... Não teria feito. Eu teria desistido. Então, o que a gente tem que fazer é perseverar. Eu acho maravilhoso você falar que agora quer fazer sua vida pessoal. É, porque é bom também, né? É sensacional. Primeiro, a gente tem que estar feliz com a gente. E ser do jeito que você está. A Rebeca, hoje, ela tem possibilidade, sim, de se tornar uma apresentadora de TV. Ela tem possibilidade, sim, porque você tem boa dicção. Você fala, mas às vezes... Eu falo muito bem. Eu falo muito bem. Eu falo inglês. Eu sou uma pessoa que tenho presença de câmera. E eu sei lidar com tudo isso, porque eu estudei. Claro. Então... Informou nisso. Quanto ao meu talento e quanto à minha, sabe? Quanto à minha capacidade, eu não tenho dúvida alguma. E também não tenho dúvida que as pessoas têm que perseverar. Concordo com você plenamente. O meu, a minha aspas aqui, não sei como é que fala, é a respeito da decepção com... Você sabe, Tiago, não adianta você falar que não, porque você está nesse meio. Não, mas eu tive muitas decepções. Você está nesse meio, você vê mais do que eu muita sacanagem, muita coisa errada. Então, você sabe o que você fala, mas na prática é diferente. Não, mas eu tive decepções. Todo mundo tem, né? Eu tive muitas decepções. Teve um programa, por exemplo, que eu fiquei lá e aí de uma hora para a hora falaram, Tiago, não queremos mais você. E não queremos mais você. Não é que eu vou desistir da minha carreira. Eu tenho que ser forte, eu tenho que perseverar. E se eu realmente sei que eu tenho talento, se a emissora A não me quiser, talvez a B vai querer. Se a B não quiser, a C vai querer. Aliás... Mas eu só estou explicando o porquê de eu ter virado mulher, assim, eu não estou falando... Mas você não virou mulher por minha causa, não, né? Eu estou falando da minha opção. Eu estou falando da minha... Não, não estou brincando. Estou falando sério. Então, nem eu estou brincando. Não, eu jamais viraria nada por sua causa. Ah, que bom. Entendeu? Então, eu acho assim, eu não estou... Eu estou explicando apenas... Porque você ficou magoada. Eu não estou falando de você, de você, de você. Eu estou falando da minha vida e eu... Que eu acho que os telespectadores querem saber e merecem saber. Você fala muito... Ela fala muito bem, Tiago. Ela foi comigo para as ruas, Luciana. Ela tem uma boa dicção. Ela fala bem. Ela tem um bom poder de persuasão, claro. E, às vezes, não depende também, né, da Luciana ou Rebeca. Não, mas é bom falar, porque as pessoas acham... Por exemplo, você sabe o Super Pop? Eu estou fazendo Super Pop há 12 anos. Sabe quanto tempo eu esperei para fazer o Luciana By Night? 12 anos. 12. Então, é bom a gente dizer que, às vezes, as coisas profissionalmente não são exatamente como a gente quer. É assim a vida. Tem um monte de coisa que a gente tenta... Mas, olha, o não... Não é no nosso tempo, né? O não para mim sempre vem acompanhado de uma outra palavra. Por que não? E vamos para frente. Claro. Agora... Ela é ótima. Tchau.